Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa com um exemplo de vida e com uma notícia que nos enche de esperança. Com respostas animadoras, o uso de uma nova droga promete ser um passo importante no caminho para a cura do câncer de mama. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, apresentou os primeiros resultados de uma pesquisa pioneira no Brasil. A taxa foi de quase 90% de eficácia contra tumores considerados incuráveis. Há dois anos, a Nicole precisou tomar uma decisão. Pagar 300 dólares para ter um diagnóstico que já era quase certo e não ter como pagar o tratamento ou vender tudo e mudar-se com a família da Venezuela para Porto Alegre, em busca do SUS. Por ela, que tem 29 anos, pelo marido e os dois filhos pequenos, um deles recém-nascido na época, ela desembarcou no Rio Grande do Sul. Aqui o câncer de mama do tipo HER2 positivo com metástase se confirmou e evoluiu, atingindo o fígado, a cabeça, tirando parte da visão e causando dores incapacitantes. Com um caso grave considerado incurável, a médica dela apresentou o estudo voluntário para um novo tratamento. Como me disse, mueres derrotada ou mueres luchando, porque não há tratamento para você, o seu câncer segue crescendo. Esta é uma alternativa. Aceptei o tratamento e evolucionou. Desde a primeira química que tive, meus hematomas de aqui começaram a diminuir. O doutor José Luiz Pedrini, coordenador da pesquisa no Grupo Hospitalar Conceição, explica que através de um ligante, o medicamento combina um anticorpo já conhecido, uma espécie de vacina, a uma carga de uma substância química capaz de destruir a célula do câncer. Eles vão pela corrente circulatória e vão alvo dirigidas àquelas células de interesse do tratamento. Então elas se fixam na célula, entram na célula e dentro da célula, esse combinado é desligado, vamos dizer assim, e aquelas bombinhas entram na célula e fazem aquela destruição, que é exatamente na cadeia do DNA. O impacto foi tão importante que não só houve ação nas células que expressavam o HER2, o impacto se viu nas células ao redor, porque os tumores, eles têm vários clones, eles têm coisas diferentes, por isso eles vivem crescendo. Então nós estamos diante de uma novidade que surpreendeu o mundo científico. O estudo já foi feito no Japão, Coreia e China, e hoje acontece nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, além de Porto Alegre e São Paulo, testam medicamento. No Conceição, em 90% das pacientes o câncer parou de progredir, e em 40% as lesões desapareceram. Talvez estejamos indo por um caminho da cura do câncer sólido através de medicamentos. Talvez seja o primeiro passo, mas uma droga nova, revolucionária e com efeitos colaterais absolutamente controláveis. O câncer de seno se me curou, o câncer de fígado se me curou, o câncer de cabeça se me curou, e estou bastante melhor, posso fazer coisas que não fazia, aunque sou muito jovem, não posso caminhar muito, não posso fazer esforço, mas posso estar com meus filhos, meus filhos têm a sua mamãe, que é o mais importante. E chegaram hoje ao estado mais 535 mil doses de vacina contra o coronavírus da Pfizer, que serão utilizadas para a segunda aplicação e também para o reforço em idosos. O Rio Grande do Sul já vacinou com pelo menos uma dose, mais de 77% da população residente. Com o esquema vacinal completo, são 57%. A dose de reforço segue sendo aplicada em profissionais da saúde, imunossuprimidos e que tem a partir de 60 anos. No giro da vacina, você confere como a imunização está avançando pelo estado. No Vale do Taquari, o município de Estrela está vacinando quem tem a partir de 12 anos, e a aplicação é feita inclusive nos finais de semana, quando costumam ser realizados drive-thrus como esse. A prefeitura também organiza campanhas para que os moradores não deixem de fazer a segunda dose, nem atrasem a imunização. Eferton demorou para se proteger, mas nos últimos dias foi garantir a sua dose junto com a namorada. Demorei o tempo para fazer a vacina, porque a gente estava trabalhando para fora, mas agora eu me sinto mais seguro que eu fiz a primeira dose, mas eu espero que a segunda não demore tanto. Assim como ele, 77% dos moradores de Estrela receberam pelo menos uma dose, enquanto mais de 60% já completaram o esquema vacinal. A vacinação está dando a resposta, não temos nenhum internado e nenhum na UTI, e isso faz com que a gente tenha bastante procura para imunização da nossa comunidade Estrelense. Em Barra do Ribeiro, na região metropolitana, mais de 75% dos moradores fizeram ao menos uma dose, e cerca de 57% completaram a vacinação aberta para quem tem a partir de 12 anos. Já a faixa etária mínima para a aplicação da dose de reforço ainda é de 70 anos, mas a prefeitura espera ampliar para quem tem a partir de 60 na semana que vem. Um carro de som circula pela cidade divulgando o calendário de vacinação. Em Porto Alegre, que tem os maiores índices de imunização entre os municípios gaúchos acima de 100 mil habitantes, 60% dos moradores completaram a vacinação, enquanto cerca de 80% receberam pelo menos uma dose. Pode-se imunizar quem tem a partir de 12 anos, e seguindo orientação do Ministério da Saúde, a prefeitura reduziu de 10 para 8 semanas o intervalo de aplicação da vacina de Oxford-AstraZeneca. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão 456 mil casos de Covid-19 confirmados no Estado, onde 35 mil e 306 pessoas morreram por causa da doença. 28 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 1.454 novos casos. Passa de 8.100 o número de pacientes em acompanhamento, enquanto aproximadamente 1.413.000 estão recuperados. A taxa de ocupação de eleitos de UTI está em quase 59%. E será inaugurado amanhã o novo trecho revitalizado da Orla do Guaíba aqui em Porto Alegre. A nossa repórter, a Lizelle Félix, está na Avenida Edivaldo Pereira Paiva e nos traz mais informações sobre esse espaço. Boa noite, Lizelle! ...ainda mais agora. Esse trecho 3 que será entregue amanhã tem mais ou menos 2 quilômetros, quase 2 quilômetros. Ele fica da Foz do Arroio de Lúvio até o Parque Gigante. Para falar sobre ele, sobre essa entrega, está conosco o secretário de Obras e Infraestrutura do município, o Pablo Mendes Ribeiro. Secretário, foram quase 2 anos de obra, um pouquinho mais de 2 anos de obra, dessa parte, que é tão bonita, tão especial na nossa cidade, que agora finalmente será entregue amanhã. Boa noite! Boa noite! Uma satisfação estar falando com vocês desse cartão postal da nossa cidade, né? E que bom que Porto Alegre acordou e caminha passos em direção ao Rio Guaíba, né? Essa Ola 33 é isso, é a aproximação de Porto Alegre com aquilo que tem mais bonito que é o Guaíba. Como tu falaste bem, são 2 anos de obra, uma obra no investimento de 53,4 milhões, 1,6 quilômetros de extensão, um gigantesco complexo esportivo com 29 quadras poliesportivas, pistas de caminhada, câmara de monitoramento, iluminação LED, a maior pista de skate da América Latina, bares, banheiros, vestiário, tudo aquilo que Porto Alegre precisa, né? A gente sempre diz, a gente vem de um momento difícil, né? Uma pandemia, a gente precisa reestabelecer a autoestima dos porto-alegrentes. Então nada é melhor do que entregar um grande projeto, uma grande obra, que as pessoas possam desfrutar desse espaço e desse esforço de Porto Alegre e investir num espaço público tão bonito como esse. É importante ressaltar que essa Orla, ela é 100% acessível, é um espaço de inclusão para todos e que não tenho dúvida nenhuma que vai fazer Porto Alegre entrar no calendário dos grandes eventos mundiais, nacional, vai ser uma grande atração turística do nosso estado e do Brasil e a questão do desenvolvimento econômico, né? Porque quando tu atrai turismo, tu atrai o desenvolvimento econômico e gera a economia da nossa cidade. Eu estive aqui mais cedo aqui conversando com o pessoal, conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Skate, essa pista de skate na gente é bastante aguardada, a gente teve um ano de Olimpíada em que os nossos atletas se saíram muito bem, então a procura pelo esporte aumentou bastante. A pista, ela é oficial e é justamente por isso que a Federação tem essa expectativa de já no ano que vem trazer um evento oficial para a nossa cidade. Ela é oficial, ela é certificada, Porto Alegre já é uma referência no skate do Brasil e do mundo, nós temos várias pistas espalhadas pela cidade, que faço a menção lá da Vila do IAPI, lá do Rubem Berta, enfim, e agora aqui, próxima do Marinha, que era a antiga pista de skate, que também é muito famosa do tempo do Vilela, né? Hoje nós temos essa grande pista, eu sempre digo, ela não é a maior pista, ela é a melhor por todo o carinho, por todo o trabalho que foi feito nela. Eu não tenho dúvida nenhuma que o skate é um esporte de inclusão, assim como o esporte é uma importantíssima ferramenta para a inclusão social, né? E eu espero que aqui não seja diferente o complexo esportivo, que a gente possa incluir jovens, crianças, adolescentes na nossa sociedade. E essa pista vai fazer com que a gente melhore esse índice de inserção na nossa sociedade. E aqui a gente tem, como a gente falou, a gente tem uma área bastante dedicada aos esportes, e é por isso que a procura já é bastante grande, né? Pela marcar as quadras. As quadras esportivas vão funcionar das oito da manhã, às oito da noite, e é preciso marcar e fazer um agendamento, é isso, né? A secretária organiza ali, entra, faz o login e agenda a prática aqui esportiva. É verdade. Isso sempre foi uma grande preocupação da Prefeitura. Ah, entregar o espaço público. Tá, e como é que vai se manter? Nós sabendo da dificuldade financeira do poder público. Então a Prefeitura se preparou, teve a parceria tanto das quadras poliesportivas com a empresa, assim como a pista de skate, e nós vamos ter parceiros para que ajudem a Prefeitura a manter esse espaço limpo, organizado e com agendamento, né? Porque vai ter muita procura, muitas pessoas vão querer usar, então precisa ter uma organização para que todas as pessoas possam realmente usar. Então com esse site já em funcionamento, as pessoas acessem o site, marquem o seu horário do esporte e aproveitem esse espaço que foi um grande esforço da Prefeitura, eu repito, foi um grande esforço, um grande investimento para que Porto Alegre recebesse esse grande equipamento público, esse grande complexo esportivo. Só para a gente reforçar, o site aí é bom anotar, porque a procura vai ser grande, agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br. E para nós encerrarmos, secretário, então, a partir de que horas amanhã vão retirar os gradins? Que horas a população vem para cá? A gente está falando de um sábado, no final de semana a gente sabe que sempre lota. O pessoal vem caminhar, vem tomar um chimarrão, gosta muito dessa área. Que horas então vai acontecer essa liberação? Faço um convite a todos que venham conhecer, venham desfrutar. A partir das nove da manhã estará aberto, nós vamos tirar as telas para que as pessoas possam usar esse espaço. Mas eu faço um apelo, que é necessário, né? Que as pessoas cuidem do espaço público como se fosse a casa de vocês. Cuidem do lixo, cuidem do espaço público, preservem esse espaço, porque foi feito com muito carinho para que vocês possam ter ter esse espaço aqui na vida, no dia a dia de vocês. Não tenho dúvida nenhuma que esse espaço aqui vai melhorar e muito a qualidade de vida do Porto Alegrense. Secretário, muito obrigada pela participação no nosso Redação TV. Obrigada pelas informações. É isso, Fê, eu volto contigo. E é isso, a gente usa esse espaço, é para aproveitar e para cuidar também o espaço público, um espaço, um momento bonito da nossa cidade que a gente volta para ver esse pôr do sol que a gente tanto ama. Volto contigo. Obrigada, Lizelle. E realmente, né, deu para ver que a movimentação lá está grande e todo mundo, por favor, né, de máscara. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. E os preparativos para a 14ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa. E vai chegando ao fim uma bela tarde de primavera, de céu limpo e muito sol em Porto Alegre. Aqui no alto do Morro Santa Tereza, neste momento, os termômetros marcam com 22 graus. Música Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade vai marcar o final de semana no Estado. Confira na previsão no mapa. As pancadas de chuva começam pela manhã na maior parte das áreas. A possibilidade de raios. Em alguns pontos, elas vêm após aumento das temperaturas. No domingo, a instabilidade ficará mais restrita à faixa leste do território gaúcho. Neste sábado, ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 28 graus. Os termômetros irão dos 13 aos 20 em Bagé. Em Santa Maria, variação entre 14 e 25 graus. E amanhã ocorre a final regional de Porto Alegre, da 14ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa, que vai ocorrer aqui nos estúdios da TV, com transmissão virtual. A final nacional é no dia 27 de novembro. A recompensa para o primeiro lugar é uma viagem a Paris, a cidade-luz. Pura inspiração, especialmente para as almas artísticas. E em Paris, aproveitar a bela paisagem urbana, flanando com uma trilha, literalmente, à francesa. Marcada por muitos estilos, a música francesa, a chanson, engloba uma variada gama de formatos. O francês é um povo genuinamente muito musical. Dados revelam que um quarto da população francesa sabe tocar um instrumento. O mais praticado é o violão, seguido do piano. Bons vivants escutam em média uma hora e meia de música por dia. E apreciam a sua própria música popular, mas também a popular internacional. A música erudita, o rock, o jazz, as músicas eletrônicas e o rap. Além das misturas e referências, algo bem contemporâneo. E pela capital gaúcha, afinados e afinadas no ensaio da semana, os semifinalistas treinaram a interpretação e pronúncia de suas versões das chansons escolhidas. Para amanhã à noite, com transmissão aqui nos estúdios da TV, fazer um belo espetáculo. O grupo vai estar acompanhado pela banda Crème de la Crème a partir das nove e meia da noite e vai ser avaliado por um júri composto de profissionais ligados ao meio musical. Referência em matéria de música contemporânea francesa e francófona no país, o festival surgiu em 2008 por iniciativa da Aliança Francesa de Porto Alegre e passou a ocorrer em escala nacional. Adotado pela rede de alianças francesas de todo o Brasil, o festival conta com semifinais regionais e uma grande final sediada em uma cidade diferente todo ano. E a gente segue falando da etapa regional do Festival da Canção Aliança Francesa, que vai acontecer aqui nos estúdios da TV, com transmissão também pela rádio FM Cultura, nesse sábado, às nove e meia da noite. A competição vai revelar o melhor da música francesa e francófona e quem nos conta mais detalhes é o diretor artístico do festival, o Otávio Moura, que está aqui com a gente no estúdio. É, Otávio, bem-vindo, né? Você parou um pouquinho aí os trabalhos para falar com a gente. Conta então o que o pessoal vai conferir, né? Tem toda uma preparação esse festival que já é tradicional. Sim, o festival vem desde 2008, a gente já está entrando aí na cena cultural da cidade, um festival esperado todo ano, que abre oportunidades para artistas tanto amadores quanto profissionais. E desde o ano passado, nesse momento pandêmico, a gente adaptou ele para um formato virtual. E aí veio a ideia também de fazer aqui uma parceria com a TVE, que desde já eu agradeço o pessoal da equipe que nos recebeu super bem. E a gente transformou esse espetáculo, esse espetáculo que antes era no Salão de Atos da URGS, agora aqui a transmissão direta da TVE pela FM Cultura e pelo canal do YouTube da Aliança Francesa de Porto Alegre. A gente está conferindo algumas imagens, então, do ano passado, né, Otávio? E nesse ano, então, essa preparação, todas essas apresentações ocorrem aqui. Conta para a gente como é que vai ser a dinâmica. Sim, ano passado a gente teve os candidatos acompanhados por dois músicos, o Ângelo Primon na guitarra e violão e o Jackson Spindler no piano. Esse ano, como os números já estão um pouco melhores, a gente vai contar com um quarteto com a banda completa, que normalmente eu fazia a bateria, mas eu estou aqui na correria fazendo toda a preparação da direção, então a gente chamou o Luke Faro para a bateria e o Bruno Vargas no baixo. Então a gente vai ter um quarteto acompanhando os dez candidatos que vão apresentar músicas francesas, desde os clássicos até as músicas mais atuais, mais modernas. E esse ano a gente também tem uma música autoral, uma música que a gente também incentiva até a composição na música francesa. E o festival tem essa função, acho que cumpre bem esse papel de aproximar a cultura do Brasil com a cultura da França e também aproximar o pessoal da língua francesa, que é linda, né? Eu estou achando que daqui a pouco vocês vão chegar aqui com uma orquestra daqui a uns anos, né? Quem sabe! Estava só aumentando essa banda, que coisa boa! Uma maravilha para a TVE receber, né? E o pessoal participa de uma competição que tem premiações também, né? Isso é bem interessante. A gente fica com a parte boa das apresentações, mas tem uma competição também acontecendo, né? Para valorizar esses talentos. Exato! Na verdade, até em função da premiação, é uma competição, mas rola um clima, assim, de ajuda. Os cantores que já têm mais experiência trocam, né? Dão dicas para o pessoal que está começando agora e os três primeiros colocados têm uma premiação, a principal delas, né? A viagem a Paris com estadia... Que maravilha! Seis dias em Paris, cinco a seis dias em Paris para o primeiro colocado. A gente tem outras premiações como o Bolsa de Estudos na Aliança Francesa, a visita à fábrica da Chandon em Bento Gonçalves, um jantar com harmonização de culinária francesa. Tem vários prêmios aí, é bem legal. E eles já estão numa espécie de imersão, né? Porque eles fazem aulas, então, para aprimorar também a pronúncia, né? Sim, a gente tem toda uma preparação antes do festival, com os ensaios lá no Estúdio Musitec, onde a gente junta a banda, faz os arranjos, combina com o pessoal. Nem sempre a gente é fiel ao arranjo original, a gente também tem uma criação artística nos arranjos da banda. E a Aliança Francesa também fornece um auxílio com aulas de francês para afinar melhor a pronúncia do francês, que também é um requisito onde eles serão avaliados. Serão avaliados em postura cênica, afinação, ritmo, e também na questão da pronúncia, que tem peso 2. Que maravilha! Vamos reforçar, então, Otávio, o convite para quem está nos acompanhando, né? Amanhã, então, às 9h30 da noite aqui na TVE, e também dá para conferir pela FM Cultura, 107.7, e também nas redes da Aliança Francesa, né? Isso aí, estão todos convidados para amanhã, 21h30, na TVE, FM Cultura, ou no canal do YouTube da Aliança Francesa. Merci beaucoup! Otávio Moura, diretor artístico do festival, muito obrigada por estar conosco aqui no estúdio, maravilha ter você por aqui, e sucesso nessa transmissão que nós vamos acompanhar de casa. Eu que agradeço, muito obrigado! E tem mais dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. Vamos conferir! Hoje, a partir das 10h da noite, o cantor Paulo Dionísio lança seu primeiro álbum solo, O Espírito dos Lanceiros, no Bar Opinião. O trabalho faz um resgate da memória dos lanceiros negros, guerreiros escravizados, traídos e mortos, no episódio conhecido como Massacre de Porongos. O lançamento conta com 11 composições de autores amigos, entre eles, Gerda, Luiz Wagner, guitarreiro, Rás Bernardo e Celso Moretti. Ingressos no site da Simpo. Também nessa sexta tem lançamento do álbum Auroras na Barriga, do artista Carlos Rã. Com produção artística de Luciano Albo e produção executiva de Gustavo Telles, o disco conta com 12 músicas autorais e um encarte digital. O material está disponível nas plataformas de streaming. Em novembro, o artista realiza a live de lançamento do disco e videoclipe da canção Não Solta a Mão. Informações no Facebook que aparece na tela. Com regência do maestro argentino César Bustamante, a OSP executa Stabat Mater, de Giovanni Batista Pergolesi, nesse sábado a partir das cinco da tarde. As solistas Raquel Fortes e Ariadne Oliveira são as vozes convidadas para o concerto. O espetáculo recebe público limitado na Casa da OSPA e tem transmissão online pelo canal do YouTube e pela plataforma Cultura em Casa. A Fundação E-Carta recebe o Ney Lisboa nesse sábado às seis da noite. Ele se apresenta em versão acústica de voz e violão, mesclando clássicos do início da carreira, releituras de trabalhos anteriores e novas canções. Será permitida a entrada de no máximo 20 pessoas por ordem de chegada, sendo obrigatório o uso de máscara e a apresentação do passaporte vacinal, de acordo com lei municipal. O show terá transmissão ao vivo pelo canal da Fundação E-Carta no YouTube. Nesse sábado às seis e meia da noite, a Casa de Cultura Mário Quintana realiza o lançamento do documentário Sinal de Alerta Lori F., que narra a trajetória da cantora gaúcha Lori Finocchiaro. No mesmo dia, Laura Finocchiaro faz show e interpreta a música da irmã homenageada. O show pode ser conferido pelo YouTube da casa. O Instituto Lingue recebe o pianista Luciano Leães e o lendário músico fluminense Paulinho Guitarra nesse sábado às oito da noite. O duo irá apresentar um repertório autoral, além de revisitar clássicos do soul, funk e blues. O evento recebe público limitado, sendo obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação e uso de máscara de proteção. Ingressos em eventbrite.com.br Amanhã também é dia de comemorar o centenário musical da família Bertuzzi na live Juvelina a partir das oito e meia da noite. Os artistas prestam homenagem aos antepassados que mantiveram a música e a arte na família e no município de Caxias do Sul. A transmissão será comandada por Gilney Bertuzzi, Doutro Bertuzzi e Paulo Siqueira. A transmissão do evento é pela páginas Bertuzzi no Facebook. O projeto tem financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Eu fiz o possível. Encontros Impossíveis é um espetáculo teatral de arte e tecnologia que apresenta Adão. Interpretado por Renato Preto, um jornalista que, ao receber visitas de grandes nomes da humanidade em seu apartamento, começa a questionar suas escolhas e sua própria vida. A montagem tem a apresentação única neste domingo, às seis da noite, no Teatro São Pedro. O público limitado precisa apresentar o comprovante de vacinação para a Covid-19 na entrada do evento, conforme decreto do Governo do Estado. Ingressos Simpla. Não aquilo que a pauta pedia. E logo mais, às onze e meia da noite, tem Estação Cultura aqui na TVE. Uma das atrações é a décima edição do Festia, festival internacional de teatro que acontece em Canoas até o final de outubro. Mas o Estação também vai falar do projeto A Arte de Pertencer, que leva a cultura a pessoas com deficiência intelectual e dos 40 anos da jornada literária de passo fundo. Na agenda, dicas culturais para os próximos dias, entre elas, vários espetáculos do Porto Alegre em cena. Então não esquece, é logo mais, às onze e meia da noite. Encerrando com um uivo. A gente encerra o Redação TVE com a interpretação do músico Daniel Debiage para a canção La Bohème de Charles Aznavour. Em 2015, o Daniel foi o grande vencedor do oitavo festival da canção francesa na capital e vice-campeão na etapa nacional. Neste ano, o artista realiza um super show no intervalo do evento, que terá transmissão ao vivo aqui pelas redes sociais da Aliança Francesa e também aqui pela TVE e pela FM Cultura. A gente reforça o convite para prestigiar esse grande evento amanhã a partir das nove e meia da noite. A seguir, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Se cuide e um bom fim de semana! La Bohème, la Bohème, ça voulait dire A Bohème, la Bohème, ça voulait dire que é um dia que a jour sur deux. No café-vazão, nós somos alguns Que nos atendiam a glória E bem que miser Com a venta e crânia, nós nos sussamos De cois, com alguns bistrôs Contra um bom rebachando Prende-nos uma toile Nós recitamos de ver Gouper um tour de poil E esquecemos de ver L'hiver La Boheme La Boheme Isso quer dizer Tudo é lindo La Boheme La Boheme E nós todos Diz Génie